É importante também enfatizar que o processo de desinstitucionalização é um processo de mudança de paradigma, lembrar isso, é um paradigma, no cuidado das pessoas com transtornos dentais e, como tal, ele envolve e sempre envolveu duas grandes ações. A primeira, a retirada do paciente do hospital psiquiátrico e, a segunda, também de grande importância, a sua reinserção na sociedade. Essas ações envolvem, sem dúvida, uma mudança de cultura, uma mudança organizacional, ou seja, uma nova maneira de pensar a saúde mental. E, a partir desta concepção, deve-se pensar também em novas propostas terapêuticas para essa população. Sempre, sempre, tendo como ponto de partida que a violação dos direitos humanos, muitas vezes, a qual é justificada pela doença mental, vai na contramão do que a terapêutica multidisciplinar pretende fazer, que é a inclusão social. Todas essas ações, ou todo o processo de desinstitucionalização, que é, basicamente, a inclusão social, começa no reconhecimento do que o hospital psiquiátrico não opera cuidado e, sim, se presta, tão somente, à segregação social e produz um cenário constante de violação dos direitos humanos. Meus nobres colegas, no modelo ideal de saúde, a população em sofrimento deixaria de ser segregada nos hospitais psiquiátricos, em manicômios ou clínicas de longa permanência, e passaria, de fato, a ser direcionada para serviços de saúde e sociais, certamente da base comunitária. Dessa forma, a responsabilidade pela saúde mental, pela saúde dessa população, passa a ser de todos, de todos os profissionais que assistem. É inconcebível, absolutamente inconcebível, que apenas uma classe profissional seja reconhecida como competência para tal. É inconcebível que apenas uma classe profissional seja detentora de conhecimentos nessa área. E mais ainda, é inconcebível o retorno do retrocesso da não-inclusão social e da violação dos direitos humanos. Afinal de contas, temos que defender a humanização nos serviços de saúde. Temos que defender e manter os laços afetivos. Temos que ter uma rede de atenção psicossocial forte e, certamente, muito bem consolidada. Portanto, meus caros colegas, precisamos agir. Precisamos de mais ações. Por parte de todos, de toda a classe política, de todos os nossos gestores, de todos os profissionais envolvidos nesse processo, como nós que estamos aqui. E, sobretudo, precisamos mobilizar toda a sociedade. Isso é imoral e, mais que tudo, danoso para a saúde da população brasileira. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.